Fala seus lindos do canal Rolo K7 Vamos fazer novamente os 5 melhores filmes do seu ator preferido Esse quadro é o quadro que vocês mais assistem Então a gente continua com ele sempre E vamos dessa vez escolher o ator Matt Damon Matt Damon fez muitos filmes Fez trilogia de ação Fez filmes até cult Então tem muito filme legal do Matt Damon Embarque com a gente nessa Na 5ª posição vamos escolher o primeiro filme da trilogia Burn A Identidade Burn vai ser o primeiro filme a ser falado É um filme que conta a história de um cara que perdeu a sua identidade E ele tem que voltar a ser quem ele era Então ele tem esse problema com a amnésia Acabou de ser encontrado quase afogado por um barco ali de pescadores E tentam ajudar ele E depois ele tenta seguir a sua vida sozinho E ver o que pode fazer para recuperar a sua identidade A Identidade Burn faz parte da trilogia que depois vem a Supermacia Burn e o Ultimato Burn Então esses filmes são muito importantes para a carreira dele Porque alavancou ele a grandes bilheterias A Identidade Burn é do diretor Doug Liman Que também fez Senhor e Senhor Smith depois Então é um diretor que sabe muito bem fazer as cenas de ação Esse filme tem cenas de perseguição com o carro Tem cenas de tiro Tem cenas de porrada Tem bastante coisa interessante E o Matt Damon está muito bem nesse papel O Alívio Cômico está por conta de Franca Potente Que é uma atriz alemã que faz um papel muito interessante Depois ela se apaixona ali pelo personagem do Matt Damon Mas ela é a pessoa que dá carona para ele Para eles irem para os Estados Unidos tentar recuperar a identidade dele E ela entra em todas as atrapalhadas dele Mesmo sem saber o que está acontecendo Ela aposta ali na inocência dele e ajuda ele Chris Cooper também faz parte do elenco e está muito bem O Cleve Owen aparece também como um cara que tem os mesmos problemas do Matt Damon Mas ele também como muitos caçam e tentam matar o Matt Damon Então o cara tem que se livrar de pessoas que querem o matar Mesmo sem saber o que está acontecendo Isso me lembra muito do roteiro do filme Quem Sou Eu? Um filme do Jack Chan Quem não assistiu a gente falando dos filmes sobre o Jack Chan Vai subindo nos cards Então dê uma conferida E é um roteiro bem parecido A Identidade Burn é um dos filmes de ação que vale muito se ver E não deixando de esquecer Ele é um remake de 1988 Do mesmo nome Identidade Burn Então um remake bem feito Então por isso está na quinta posição Na quarta posição vamos falar do filme Cartas na Mesa Quem faz a direção de Cartas na Mesa É o diretor John Dow Ele não é tão conhecido por filmes Mas ele fez uma par de séries The Walking Dead Ele participou Breaking Bad House of Cards Entre outras Ele fez muitas O filme de 1999 Conta a história de um cara interpretado por Matt Damon Que ele quer deixar a vida do jogo E ter uma vida normal Eles são jogadores de pôquer ali E eles tentam viver Ele tenta viver a vida normal Até o amigo dele sair da cadeia O amigo dele interpretado por Edward Norton Que é o cara que volta para os jogos Começa a entrar em confusão Então ele tem que ajudar o amigo dele A sair daquelas confusões E ele acaba também voltando para o jogo E tendo alguns desafios Cartas na Mesa É o melhor filme de pôquer que eu já assisti Então para quem gosta de jogo Para quem gosta desse tipo de filme Vai gostar do filme Cartas na Mesa Que também tem o Edward Norton no elenco Arrebentando junto com o Matt Damon Fazendo um papel incrível E para brilhantar mais o elenco Ainda temos John Malkovic E John Torturo Então o elenco é formidável A direção apesar de ser um diretor Que fez muitas séries O John Dow Dessa vez em filme Ele manda muito bem E Cartas na Mesa É um filme para quem gosta de filmes de jogos E é um filme de jogo de pôquer Muito interessante Então vale a nossa quarta posição Na terceira posição Não poderia faltar esse filme Gênio Indomável Diretor Gus Van San Filme de 1998 Um filme brilhante Nesse filme Matt Damon É um gênio ali da matemática E ele tem vários problemas pessoais Ele arruma várias confusões Ele é meio que um fora da lei Problemas com a lei Ele tem direto Ele é um brigão Ele arruma muitas confusões E na verdade Alguém vai ter que domar ele Então ele passa por vários psicólogos Que ninguém consegue domar ele Até ele conhecer um psicólogo Interpretado por Robin Williams Que Robin Williams A gente já falou no canal Vai subindo os cards Para você que não viu E Robin Williams Vence o Oscar de melhor ator coadjuvante Com essa atuação Em Gênio Indomável Que ele é o único cara Que consegue virar amigo Ali do personagem do Matt Damon E consegue Meio que domar o cara ali Domar a fera Porque o cara Realmente é sem escrúpulos Ele não consegue Ser um cara que Fica do lado da lei Um cara que vive uma vida tranquila Ele arruma muitas confusões E o cara consegue extrair O melhor da genialidade De Matt Damon E o também ganhador de Oscar Em Manchester, Bar e Sea Casey Affleck Faz parte do elenco E o irmão dele Ben Affleck Também faz parte desse elenco Papéis um pouco menores No filme Mas também servem Para brilhantar aí Esse filme maravilhoso Que é Gênio Indomável Agora Não podia faltar também Martin Scorsese Nessa lista Vamos falar do filme de 2007 Martin Scorsese Fez o filme Os Infiltrados E pela primeira vez Martin Scorsese Vence o Oscar Um cara que já era Para ter Oscar Por Taxi Driver Por Cassino Por Cabo do Medo Por Touro Indomável Você pode escolher Qual filme Ele poderia já ter o Oscar Mas ele só ganhou Nesse ano 2007 Com Os Infiltrados E aí Matt Damon Faz parte aí Do elenco principal Do filme Que também traz Jack Nixon Jack Nixon participa Da primeira cena do filme Que é maravilhosa Que é a trilha sonora Também impecável Tá tocando Game Shelter Do Ron Stones E ele tá fazendo Um discurso ali Sobre máfia Jack Nixon faz O Costello Que é um mafioso E o Matt Damon Nesse elenco principal Faz um cara Infiltrado E ele está Infiltrado Ele na verdade Tá do lado Do Costello Interpretado por Jack Nixon Ele tá infiltrado Na polícia E tem um cara Que da polícia Está infiltrado Na máfia Do Costello Que é interpretado Pelo Leonardo DiCaprio Então um infiltrado De cada lado E o filme É realmente interessante Mark Wahlberg Também faz parte Desse elenco E está também Impecável Em sua atuação A Vera Farmiga Que fez também A série Inspirada em Psicose Ela faz a Norma Bates Na série Ela está nesse filme E ela faz o casal Com o Matt Damon E depois também Se apaixona Pelo Leonardo DiCaprio Então aí Ela faz várias cenas Ela tem vários momentos E ela está muito bem Também no filme Esses infiltrados Eles vão tendo problema Quando começam a descobrir Que eles estão ali Infiltrados Um lado da polícia É privilegiado Por ter um infiltrado E o lado dos gangsters Também são privilegiados Por terem infiltrado Então todos tem Informações de dentro Então fica muito difícil A trama E o Scorsese Gosta de tramas Desse jeito Filmes que envolvem Mafia Que envolvem polícia É a cara do Martin Scorsese Ele é muito bom Nesse gênero E dessa vez Ele mostrou Que também tem Um bom gosto Incrível Para trilhas sonoras Como eu falei No Rolling Stones Game Shelter Também rola Dropkick Murphys Meu A trilha sonora Perfeita Dropkick Murphys Entra algumas vezes E quando entra Esse som Eu que gosto de punk De hardcore De Celtic punk Eu acho isso Maravilhoso A trilha sonora Do Scorsese Abrilhando o filme E é um dos filmes Também protagonizados Por Matt Damon De maior calibre Porque o Matt Damon Ele realmente Faz um papel Incrível E visceral Em Os Infiltrados Primeiro Oscar Do diretor Marcos Scorsese Na primeiríssima posição O talentoso Ripley Um filme do diretor Anthony Minghella Anthony Minghella Um ótimo diretor Também E dessa vez Ele escala Com o protagonista Matt Damon Que dá um banho De atuação Ali O Matt Damon Mostra as facetas Dele Para interpretar Para fazer imitações De outras pessoas E fazer outras coisas Como aprender A tocar piano Também Ele fez aulas Para aprender A tocar piano Para interpretar O personagem Tom Ripley Em O Talentoso Ripley Jude Law Também faz parte Do elenco E também se esforçou Porque Jude Law Aprendeu a tocar saxofone Para fazer o seu papel Então esse filme Conta a história De um rapaz Interpretado por Matt Damon Que ele é pago Pelo pai De um garoto Que mora Fora dos Estados Unidos Para que traga ele De volta Para os Estados Unidos Mas ele não quer voltar Ele vive numa praia Tranquilo E não quer voltar E o Matt Damon Vai tentar buscar Ele de volta Para ganhar Aí 10 mil dólares E no final das contas O Matt Damon Fica apaixonado Por a vida Que o outro tem E vai ficando Meio pirado Ali Eles tem uma amizade Que quando é Meio jogada De lado Pelo Jude Law O Matt Damon Pira E aí acontecem Outras coisas As mulheres Que fazem parte Desse filme São maravilhosas Então temos A Kitty Blanchett Muito bem Como uma amiga Ali do Tom Ripley E temos também Greenwich Paltrow Que faz a Margie Que é a mulher Do Jude Law Então elas estão Incríveis Mulheres lindas No filme Fazendo atuações Primorosas Deixando o filme Cada vez mais legal Philip Seymour Hoffman Aparece no filme E quando ele chega De carro Ele já faz uma cena Ele chega de uma forma Muito engraçada Ele chega mostrando Todo o caguete dele De atuação E até a próxima cena Que ele está Numa cabine Escutando jazz Com o Jude Law E dançando Até essa cena Está maravilhoso Então ele entra A brilhante O filme E ele está ali Em algumas outras Cenas Fazendo um papel Realmente incrível Philip Seymour Hoffman É a cereja do bolo E o Jude Law Foi indicado ao Oscar De melhor ator coadjuvante Por esse papel E o papel principal Do Matt Damon O papel de Tom Ripley É a maior coisa Que o Matt Damon Já fez Mostrou tudo Que ele tem de bom Nesse filme Tudo que ele tem De atuação É um filme Realmente incrível E ele é um remake Do filme francês O Sol por Testemunha De 1960 Então se você quiser Ir mais fundo Em O Talentoso Ripley Assista o remake Assista o filme interior Que é O Sol por Testemunha De 1960 E cara O Talentoso Ripley Vale muito a pena Tem uma outra versão Que é o retorno Do talentoso Ripley Com Joe Malkovic Que também você pode assistir Como sequência Mas o mais interessante O mais legal Dos filmes É esse Com esse brilhante elenco E com a atuação Perfeita E ímpar De Matt Damon Então se você gostou Dessa seleção Dos 5 melhores filmes Do ator Matt Damon Deixe seu like Se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo Para geral Em grupos Do Facebook Do WhatsApp E também Não deixe De seguir a gente Nas redes sociais Valeu galera E até mais E aí E aí